Uma galera pergunta sobre uma bike para começar, uma bike de entrada. E hoje nós vamos falar sobre a escolha da primeira bike. Fala galera, beleza? Olha só, a gente está aqui na Galois Bike Shop, um lugar super bacana, vocês vão conhecer um pouco mais aqui. Mas enfim, vamos trocar uma ideia com o Guto, que é o proprietário da loja e também mecânico especializado em bikes no MTB, enfim, a gente vai trocar uma ideia com ele. Ele está por ali, vamos já conversar com ele. E aí Guto? E aí, Gabriel, como vai? Tudo bem? Tudo certo. E aí? Tranquilo. Cara, olha só, o assunto, eu vim aqui para trocar uma ideia contigo sobre o seguinte, uma galera pergunta sobre uma bike para começar, uma bike de entrada. vai até algum local e encontra bikes aí por um preço que hoje está bem acessível. Quer dizer, acessível é relativo, mas por R$1.300 tem galera que encontra bike. E vale a pena comprar uma bike dessa ou qual a bike que tu recomenda para não se incomodar, né? Porque também não adianta tu comprar uma bike por menos de R$1.500 e aí no mês seguinte tu já gastar uns R$500, R$600 para trocar alguma coisa que são peças que não vão dar conta nem de 20km que seja. É, é um problema que muita gente passa, né? Às vezes tu quer começar a pedalar e não quer investir tanto. Só que esse não investir tanto é relativo, né? Porque a gente tem, como você disse, bicicletas de R$1.300 aí no mercado. Mas quem compara, não compra. Eu te oriento ao seguinte, cara. Vai começar a pedalar, quer começar a pedalar, conversa com um amigo que já pedalou. Porque com certeza ele já teve essa mesma dúvida que a galera tem, né? Já teve essa dor, né? Já comprou alguma coisa errada, enfim. Eu particularmente fiz isso antes de ser logista, antes de começar a pedalar e entrar nesse mundo. Eu não queria gastar tanto porque eu não sabia se eu ia gostar ou não. E esse é um relato de todo mundo, né? A gente não sabe se vai gostar do pedal. Cara, mas tu vai gostar. É assim, é impossível tu não sentir a liberdade que a bike te dá e falar que não vai gostar de pedalar. E aí tu investe em uma bicicleta que não te entrega o que você precisa, não tem componentes bons, uma suspensão que não trabalha, grupos ruins, por um preço mais baixo, o que a pessoa vai fazer? Ah, eu vou comprar uma bicicleta mais barata e depois eu vou melhorando. Cara, e se melhorando tu vai gastar muito dinheiro. Não, e às vezes são coisas que nem dá para melhorar. Tu precisa trocar o quadro já de vez, né? Sim. Para se quiser fazer alguma coisa que funcione naquela bike, né? É, aí se não melhorar tu vai gastar o preço de uma bike boa, ela vai continuar sendo uma bike ruim, né? Porque existem marcas no mercado aí que a galera já identifica como bike ruins, né? E aí tu pega uma bike dessa, barata, começa a investir, porque tu vai gostar. Começa a investir dinheiro, aí tu vê que chegou no limite do que aquele equipamento te proporciona. Aí tu quer vender, já não recupera o que você fez do teu primeiro investimento lá atrás, né? A compra da bicicleta, nem os upgrades que você já fez. Então eu te aconselho, cara, já pula para uma bikezinha um pouco melhor, pega uma orientação com quem já está pedalando, tenta identificar o tipo de pedal que você quer fazer para fazer uma compra mais adequada. Eu te garanto, aquele plus na tua parcela vai valer muito a pena lá na frente. Muito bem, tá. E hoje, o que que tu tem de bike para recomendar? Qual bike tu recomenda, assim, que é acessível, mas que tu já vai estar aí num patamar que já não vai te dar problema? E tem questão de seguro, de garantia, que são coisas importantes, né? É, você já falou a marca da bike, né? Hoje. Hoje, hoje, todo mundo pronuncia de uma forma. É que nem galões, né? Galões, galões, galo... Ah, tá tudo certo. A Odd é uma ótima opção. É uma bike de entrada, a Odd Hacker Sport. Ela já vem com um grupo de 21 velocidades, conjunto Shimano, manetes em alumínio, uma bicicleta com uma geometria já bem moderna, grafismos bacanas, rodas rolamentadas, a partir de 1999. Ou seja, daqui a pouco tu joga ali 40, 50 reais a mais numa parcela, tu tem um equipamento que vai te atender aí por um bom período, né? Ah, show. E tu tem essa bike aqui pra mostrar pra gente? Tenho, tenho sim. Posso mostrar pra vocês. Vamos fazer isso, então? Tá, então tá. A gente vai ver aí a apresentação da... Orge Hacker Sport. Com o Vulto. Bora lá! A escolha da primeira bike, ela é interessante porque às vezes o barato vai sair caro. Andar de bike é apaixonante. E isso é inegável e você pode falar com quem já tá nesse ramo há bastante tempo. E por isso, eu te aconselho a procurar uma loja de confiança, pra que você possa ter essas orientações, ou procurar um colega que já pedala. Ele vai te dizer exatamente o que você tem que fazer, porque com certeza ele já esteve na situação em que você se encontra hoje. E uma compra frustrada faz com que você, além de perder dinheiro, possa não ter a satisfação que esse esporte pode te proporcionar. Eu sei que muitas vezes o mais interessante é o quanto você quer pagar por uma bicicleta. O mercado oferece N opções, algumas muito mais baratas do que outras. Porém, alguns detalhes devem ser considerados. Tamanho do quadro em relação à tua estatura, configuração da bicicleta. E hoje eu quero te apresentar a Hacker Sport, a nossa bicicleta de entrada mais top do mercado. Ela vem com um conjunto Shimano de 21 velocidades, câmbio turning, roda livre com mega range. Essa engrenagem maior vai fazer com que nas subidas você tenha menos esforço e possa curtir mais o caminho. Pé de vela também da Shimano em alumínio, câmbio turning no dianteiro. Sem enrosco, sem dificuldade, bem suave. Rodas rolamentadas que fazem com que você tenha uma fluidez melhor durante a pedalada. Roda muito suave, bem solta. Faz com que você na pedalada consiga desenvolver muito bem. E uma frenagem perfeita. Uma suspensão, que na minha opinião funciona muito bem, vai fazer com que você tenha uma leitura de terreno melhor e te dê mais conforto na hora de pedalar. O legal dessa bicicleta também, mesmo sendo de entrada, ela tem um selinho um pouco mais largo, pra te dar mais conforto também. Óbvio que o uso da bermuda adequada é fundamental pra que você tenha uma pedalada confortável. Os freios a disco mecânico com manetes em alumínio, trocadores integrados, facilitam a tua vida na hora de fazer as trocas, num quadro em alumínio e 14 meses de seguro grátis. Pessoal, finalizando aqui com as duas odds Hacker Sports ali. E a gente quer fazer mais conteúdo como este, iremos fazer mais conteúdos como este. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir, compartilhe com quem está começando e quer uma bike pra começar lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Inédito entre as marcas de bike também. Acho que agora deu uma engasgadinha. Na nossa loja física, espera aí. Por exemplo. Ou de outras bicicletas da nossa... Agora está dando a conferir. Drive. Venha comprar as... ... ...